A gente vai comer uma panqueca, né? Uma panqueca não, como é que chama? Um... Deu ovo? Omelete? Omelete. Nossa senhora. Como que fala, gente? Eu esqueci como é que fala em português. Omelete. Mexidão de ovo! Muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse final de semana estou ficando mais velha. É meu aniversário 4.2, gente, já. Quem diria? Tô ficando velha mesmo. O tempo passa, assim, ó. O tempo não passa, o tempo voa e a poupança para o menino escondido. O ano uma boa. Ai, gente, tinha que fazer esse trocadilho. E aí, teremos sim uma festa. Eu não queria fazer, gente, mas por insistência de Kézia, de todas as minhas amigas, estamos organizando uma festinha. Na verdade, elas estão me ajudando a organizar. E aí, claro que sobrou trabalho para mim, né? Tô aqui no mercado, cheguei no Costco agora, vou comprar algumas coisas que vai precisar. E olha, detalhe, hoje é sexta-feira, o aniversário vai ser no domingo e eu não fiz praticamente nada. Não tenho nem sandália para usar com o vestido que eu comprei. Comprei um vestido para usar por insistência, porque elas falaram que tinha que ter, que era o meu aniversário e que eu tinha que ir bem arrumada. Falei, então tá bom. Fui até fazer a unha hoje, gente, olha só. Olha, a Adeline fez as unhas. Nossa, tá ventando. Não sei se o áudio vai ficar bom. Enfim, aí vou até mostrar para vocês um pedacinho lá que eu gravei lá no salão fazendo as unhas. Que bacana que foi. Fiz até o pé. Me dei o luxo, gente, de fazer o meu pé. Então, me dei de presente. Um espadei nos pés e nas mãos. Eu não gostei muito da grossura que ficou a unha, porque eu acho que eles deixam muito grossa. Mas, enfim. É um preparativo para o meu aniversário. Me dei de presente. Então, agora eu vou aqui no Costco comprar o que precisa e vou gravar para vocês o meu dia dos preparativos que a gente está fazendo. Eu estou com um tripé enorme. Meu cabelo não está ajudando e as pessoas estão me olhando, porque esse tripé já chama atenção, né? Então, vou baixar. Bom, esse é o Costco, né? Eu já vim aqui várias vezes. Já até gravei vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero ser bem rápida e objetiva pegar as coisas que a Kezia me mandou na lista. Ela falou, não esquece que você precisa comprar essas coisas. Então, eu já tenho a lista e vou começar a pegar as coisas. E o pior é que eu estou morrendo de fome, porque cheguei lá a fazer as unhas, era nove e meia a hora que abriu e saí de lá uma hora. Então, eu estou com muita fome, porque eu só tomei um cafezinho com leite e não comi nada, nada. Então, eu estou morrendo de fome. E aqui tem várias coisas prontas. Eu acho que vou pegar um franguinho para levar para comer com salada em casa. O bom de vir esse horário que eu vim, agora, que são uma e pouco, que não tem muita gente. Está meio vazio o mercado. E essas são as coisas que estavam na lista para fazer a mesa de frios, aqui, tomatinhos. Eu não mostrei pegando e nem o preço, gente, porque eu estava falando com a Kezia e aí acabou que não deu para eu filmar. E agora eu vou lá pagar, porque eu tenho que levar a água para estar na fisioterapia daqui a pouco. Agora são duas horas, duas e pouquinho, e eu tenho que estar às três horas lá na fisioterapia. Então, é correria. Nem peguei tudo que eu precisava, vou ter que voltar depois. Olha só, gastei 194 dólares. Nem peguei o franguinho, porque eu vou estar com pressa. Peguei aquela bandejinha de fruta, um garfinho, e é isso que eu vou comer no carro mesmo, gente. Tem que conferir ali, que eles sempre conferem a hora que você sai para ver se você pagou direitinho. Meu Deus, duas e vinte e dois, e o fisioterapia até as três, e até eu chegar em casa vai dar uns vinte minutos. Vou ter que correr. Olha, já estou aqui no elevador, subindo lá onde a água está fazendo fisioterapia. A hora que eu cheguei no mercado, foi tão corrido que eu nem filmei nem nada. E aí eu trouxe a galera aqui na Físio, e estava falando no celular e acabei deixando ela subir sozinha. Agora eu vou lá acompanhar, e vou ver se eu mostro para vocês um pouquinho como que ela está fazendo. Nossa, estou tão vazio hoje. Olha, assim, ela faz barulho. Estou de chímeral, gente. Aí a fisioterapia é aqui nessa sala. Deixa eu ver se dá para enxergar ela lá fazendo. Ixi, não sei se vai dar para filmar. Ela não viu que tinha subido aqui em cima, eu só mandei um oi para ela. Ver se ela vai me enxergar. Olha lá, ó. Deve estar fazendo o negocinho, aquele choquinho na perna de estimulação. Gente, ela ainda não me viu. Desculpa, porque está tremendo a câmera. E olha quem vem aí, te peguei no flagra. Eu estava te buscando, eu estava lá dentro. Fala aí com o pessoal. Aí. Como é que foi a sessão hoje? Foi produtiva. Foi de boa? Foi. E aí, como é que está o joelho? Está doendo? Um pouquinho só. É? Consegui dobrar 65 graus. Graus, isso. Então, vamos embora. Para que lado que é mesmo que eu já estou perdida? É para cá, né? Gente, estou perdida já aqui. É enorme. Não dá a impressão que é um lugar abandonado. Né? Estão vazios os corredores. Você não vê gente nos corredores? Estou morrendo de fome. Aquelas frutinhas que eu comi nem tampou o buraco do estômago. Estou doida para saber o que vai ter aqui. Está trancado ainda. Bom, então agora nós vamos para casa. Vou guardar as compras, gente, porque não deu tempo nem de guardar. Eu só coloquei lá na sala, dentro da caixa, que eu tinha uma caixa no porta-malas e agora tem que guardar as coisas na geladeira, porque amanhã eu vou lá para a Palm Coast para levar para a Mari, que é a pessoa que está fazendo o negócio lá da festa. Ela que vai montar a mesa de frios, ela que vai fazer os sanduíches. Eu vou servir... Você apertou já o botão para descer? Já. Eu vou servir salgados, né? Coxinha, empadinha. Essas coisas que não podem faltar em aniversário. Eu estou achando que não está fechando o negócio aí. Foi. Essas coisas que não podem faltar em aniversário, né? Não pode, gente. Na minha festa não pode faltar coxinha. Não quero saber. Aí a Gabi vai fazer brigadeiros, esses docinhos gourmet que ela faz e bolo. Delícia. E vai ter a mesa de frios e uns sanduíches, assim, tipo, com presunto, queijo, tomates, de alface, essas coisas. E é isso, gente. Dá para sair por aqui, né, Agatha? Dá. Então vamos. Será que a senhorinha quer sair? A gente segura a porta para ela. Espera aí que tem uma senhora que vai sair. Ok. Fizia que ela ia sair agora. Então é isso. Depois eu conto mais detalhes para vocês no decorrer do vídeo de como será a nossa festinha. A nossa não, a minha. A nossa, né? De todo mundo. Né? Já que a gente vai, não vou estar sozinha na festa, é nossa. Pessoal, vocês não vão acreditar. Já é outro dia. Ontem, depois que eu fui no mercado, levei a Agatha na Físio. Cheguei aqui, guardei todas as coisas. Minha amiga Cleide me ligou. A gente ficou um tempinho conversando. Um tempinho não. A gente ficou 50 minutos conversando. E aí eu fui e deitei um pouquinho lá na cama. Assim, tipo, só para descansar uns minutinhos. Agatha, isso aqui que ela acabou de descer. Porque ela está curiosa que eu vejo. Ela está curiosa? Não. Eu estou curiosa para ver o presente que ela comprou para mim. Ela falou, então abre, mãe. Então abre. Eu vou abrir aqui com vocês já um dos presentes antecipados aqui do meu aniversário. E aí, deitei, gente. Apaguei. Do mesmo jeito que eu deitei na cama. Você nem me acordou, né? Não. Eu porque eu sabia que estava com saco. Eu não acordei. Aí, você entrou lá no quarto? Entrei. Eu não vivo você entrar. Aí, gente, acordei 1h45 da manhã. Quase 2h da manhã. Do mesmo jeito que eu deitei. Com roupa e tudo. Aí eu não tinha tomado banho. Não tinha nada. Aí só fui no banheiro. Escovei o dente, né? Tirei a roupa e dormi. Dormi de novo. Aí, às 4h da manhã, o celular disparou um alerta. Eu também. Disparou o alerta Amber. Eu só acordei quando terminou. É, que tinha uma... Quando acontece sequestro de criança, a gente recebe um alerta no celular. Que se chama Alerta Amber. E aí a gente recebeu. Aí para ajudar, né? Porque eu já estava com o sono todo quebrado. Aí eu tive que acordei para poder desligar o celular. E agora eu vou fazer um cafezinho rapidinho. Porque eu ainda tenho que sair. Gente, eu ia sair ontem. Providenciar uma sandália para mim. Então vou ter que fazer isso hoje. E ainda vamos lá para a Daytona. Mas só que Daytona nós vamos conseguir só às 7 horas da noite. Vou gravar para vocês um pouco. Se der. Nesse vídeo aqui ainda. Arrumando a decoração para a festa. Oi, pessoal. Oi, gente. Ah, não vai aparecer que eu está de pijama. Ih, ainda tem que ir lá no negócio do óculos. Ai. Do óculos não dá lente. Gente, a água precisa pegar as lentes dela. Então, sobe lá se trocar. Aproveita que você já acordou. Ela planejava dormir um pouquinho ainda ali no sofá. Aproveita que você acordou e já vamos, ó. Eu já acordei, já tomei banho. Até porque eu acordei parecendo um panda, gente. Aqui assim, ó. Eu dormi com rímel e tudo. Aqui assim, estava tudo preto. Eu nem limpei. Só limpei agora a hora que eu tomei banho. Abraço, abraço. Deixa eu fazer o café. Não, não vai o presente até eu voltar. Tá. Vou esperar, gente, para abrir o presente junto com a Agatha. Quero só ver, porque a sacola é chique, hein? Primeira vez que eu receber um presente, já fala que a avó sabe. A avó sabe? Ela não sabe o que é, mas ela sabe. Tinha da Tiffin. A Agatha foi um pouquinho, ela já apontou. Eu vou mostrar a sacola. Ó, eu queria abrir ontem. Aí a Agatha falou, então abre. Aí eu falei, não, mas eu quero abrir no vídeo para mostrar para as meninas também. Vamos dividir o... Como é que fala? Como é que chama a palavra? A emoção. Vamos dividir a emoção junto. Primeira vez que eu recebo que isso aqui é uma loja de joias. Provavelmente é uma joia, né, gente? Claro que é, né? Então eu vou passar o cafezinho e a hora que a Agatha descer eu abro para a gente ver. Ai, gente. Café. A vida só começa depois de um bom café. Bom, pessoal, a Agatha já desceu. Vem aqui dar um oi de descente para as pessoas. Já desceu, já se trocou, né? Gente. E aí eu vou abrir o meu presente. Não, Tita, não é uma joia. Não é uma joia? Não. Puxa, eu falei para o pessoal, eu falei, isso aqui é uma loja de joias. Mas é uma loja de joias. E eu falei, então eu acho que eu ganhei uma joia. Nossa, minhas esperanças foram pelo ralo. Tô brincando, tô brincando. Presente é sempre muito bem recebido. E a cafeteira roncando agora. Obrigada, cafeteira. E quem precisa de trilha sonora quando você tem o ronco da cafeteira? Vamos dar continuidade, porque eu tô ansiosa. Então, aqui temos essa caixinha maravilhosa. Vamos puxar o lacinho. Dá uma olhada, vê se tá focando bem, Nelly. Deixa eu ver. Tá focando? Tá. Então, a caixinha é assim e vamos abrir. Tcharam, tcharam. O que será? Dá para não quebrar, mãe. Ih, a coisa que quebra, gente. Vixe, Maria. Tcharam, tcharam. Ah, que linda. Gente, é muito linda. É uma caneca. Olha isso aqui, a cor dela maravilhosa. A cor Tiffany. Olha que linda. Tem as coisas lá de Nova York, não é? Os pontos turísticos aqui dos Estados Unidos? É. Tem a Nova York, Estado da Liberdade. O que mais? É só de Nova York? Acho que tem outros pontos turísticos. Tem outros, né? Olha que linda. Deixa eu ver se tá focando bem aqui, pessoal. Olha isso. Não, eu quero mostrar bem. De porcelana. Olha, uma canequinha de porcelana que eu ganhei da Agatha. Eu comprei com essa coleção, né? É, pra minha coleção. Porque essa daqui eu vou ter dó de ficar usando. Mas hoje eu vou estrear ela, vou tomar café nela. E aí depois ela vai lá pro meu armário de porcelana, se eu vou usar só em datas especiais, gente. Olha. Nossa, eu... Olha o detalhe do pegador dela aqui da alcinha. Que linda. É quase uma joia. É quase uma joia. Olha, que fofa, gente. Amei o meu presente. Vem aqui. Vem aqui me dar um abraço. Abraço. Obrigada, Lovinho. Aí derruba a xícara. Por favor. Foi cá. Vou segurar. Foi cá. Vamos segurar bem a xícara. Ai, que linda. Obrigada, filha. Eu ia comprar pra você uma joia. Se eu derruba, eu ia a caneca. Você gostou da caneca, né? A sua mãe tem mais cara de caneca. Não, e também a gente vai fazer as joias, né? Sim, eu pensei nisso. Não, dela vai ter que usar a minha joia e a outra joia. É, é verdade. Então é isso, pessoal. É, não tô finalizando o vídeo. Vou tomar o café e depois nós vamos dar continuidade gravando o nosso vídeo durante o dia. E olha, tinha uma cartinha que a Ágata quer que eu leia. Na verdade é um cartão, não é uma cartinha. Porque, olha, tá escrito aqui bem pouquinhas coisas. Que foi o que a Ágata escolheu pra eles escreverem nesse cartão. Happy birthday, mom. I love you. Feliz aniversário, mãe. Amo você. Também te amo. I love you too much. I love you too much. Too much. I love too much. Eu sempre canto, gente. Em vez de falar I love you too much, eu... Too much. Too much. I love you too much. Só eu e o Falcão. Quem lembra do Falcão, gente? Adoro o Falcão. Obrega. E aí vamos de look do dia. Hoje a Ágata vai usar a blusinha do... Harry Potter. Do Harry Potter. Sim. Que eu dei pra ela. Faz tempo, olha, gente. Tem aqui os personagens. Aqui, tipo, em desenho, né? Em funko. E na parte de baixo eles espelhados, os personagens reais. Legal, né? Sim. Como é que tá o joelhão hoje? Toda vez que ela faz fisioterapia, no outro dia ela tá reclamando. Sim. Tá doendo um pouquinho. Tá doendo? Uhum. É... Pós... É fisioterapia. Que dói. Pessoal, eu cheguei aqui onde a Ágata vai pegar as lentes dela. Ela desceu e eu vim aqui estacionar porque eu deixei ela bem lá na frente da... Deixa eu ver se eu tranquei o carro. Tranquei. Deixei ela bem na frente ali pra ela... Como ela usa as muletinhas, né? Pra ficar mais fácil pra ela. E aí eu vou lá encontrar com ela pra gente ver se vai conseguir pegar. Porque ela tinha um... Uma reserva. E eles ligaram que ela tinha como... Pra seis meses uma caixa aqui. Parece que ontem não encontraram. Ela ligou várias vezes e eles não tinham encontrado. Vamos lá. E aí depois eu vou ali na Marchos. Nossa, solta bem no meu olho. Pra devolver o negócio que eu comprei e não serviu. E aí? Vai dar certo? Ela tá buscando lá. Tá procurando? Ixi, será que tem aí? Acho que ela falou que tem. Tem? Ah, então tá bom. Gente, a Ágata tá ali revoltada que vai sair uma série do Harry Potter. E era pra eu estar feliz, né? Mas eu tô revoltada. Porque vai ser personagens novos. Mas não tem como, né? Porque eles cresceram, né? A não ser que pintasse eles de criança, diminuísse. Ou achassem sósias deles. Mas eu acho que... Será que eles vão participar, tipo, quando for evoluindo a série? Espero muito. Eu também espero muito. Não vai ser nenhum spin-off. Vai ser uma série. Cada temporada vai ser de um livro. É? Ah, vamos esperar pra ver o que que é. Não se frustre. Vai que é boa. Vai que. Vai que. Mas nunca ninguém vai substituir os primeiros personagens. Jamais. Jamais. Bom, então estamos aqui, olha. Na ótica aqui tem os preços dos óculos. Mas enfim, hoje não é pra isso que eu estou aqui. Porque senão o nosso vídeo vai ficar gigantesco. Eu tô só gravando um pouco do nosso dia pra vocês. Olha, mas se preparem. Porque a gente vai gravar tudo que a gente fizer hoje. Até de noite. E nós vamos... Eu falei que nós ia pra Palm Coach. Não é Palm Coach. Nós vamos pra Daytona hoje. Já a Gabi também tá vindo lá pra Daytona. A Kézia, a Mari que vai fazer a decoração. Então todo mundo vai pra lá e eu também tenho que ir, né? Mas é isso. O dia vai ser curto hoje. Eu precisaria de mais umas seis horas acrescentadas no dia. Mas vai dar tudo certo no final, gente. Tô bem animada, assim. A princípio eu tava com medinho. Falei, ai, não, não vou fazer festa. Dá muito trabalho. Mas aí todo mundo me animou. Falei, então, bora. E hoje amanheci... Por incrível que pareça, hoje amanheci feliz. Cantarolante, já abri presente. Bem nostálgica, lembrando dos meus avós. Acho que meu avô tá bem presente aqui comigo hoje. Não vou falar, né? Porque senão eu choro. Já estamos aqui na Marshalls. Paga pela escorada. Literalmente escorada. Já dei uma olhada, gente. Eu vou comprar um chinelinho pra eu poder usar. E uma sandália. Assim, mais... Saltinho, mais quadradinho. Mais confortável. Ah, é o que tem, gente. É muito difícil. Deixa eu ver quanto tá o chinelo. O chinelo está... O que tá o chinelinho, né? O que é o preço dele aqui? 20 dólares tá o chinelinho. E a sandália tá quanto? Também. 20 dólares, gente. Tem uma loja de sapato, deixa eu gostar aqui. E a Agatha não tá gostando porque ela não achou nada que sirva no... É que tem um tempo de sapato bom. Não, né? Pior que machuca. Pior que machuca. Então vamos dar uma olhada lá. E aí depois, se não encontrar, a gente volta aqui. E não deu certo pra pegar a lente da Agatha. Vamos ter que ir em outro lugar ainda. Bom, comprei lá a sandália cremezinha que eu mostrei pra vocês. Aquela de brilho eu não comprei. Porque eu tenho um chinelinho com brilho que eu vou levar ele pra usar quando meu pé cansar. Porque eu tenho certeza que o meu pé vai cansar. Porque eu não tô acostumada mais a usar saltos já faz um tempão. Então eu uso tudo. Ou é tênis, ou é rasteirinha, ou é sapatilha. Hoje eu tô com a minha melecinha branca. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí pra Agatha, como ela tem também o pé bem esparramado igual o meu. Não tem nada assim, tipo, que sirva. Que não fique machucando, sabe, o pé. Então nós vamos dar um pulinho. E eu vou aproveitar que eu tô aqui, né, gente. Vocês sabem que eu vou lá no backstage dar uma espiada. Ai, gente, eu sei que eu tô com o dia corrido. Tenho várias coisas pra fazer. Mas eu não consigo passar por aqui sem dar uma olhadinha lá atrás. Afinal, cinco minutos a mais, cinco minutos a menos. Não vai atrasar mais o meu dia. Nada por aqui, gente. Viagem perdida. Então vamos dar sequência no nosso dia. Fazer tudo que a gente precisa fazer. Porque senão chega a noite. E aí eu vou estar desesperada. Porque não vou ter feito tudo. Ai, tô cansada. Tô com fome. Porque eu só tomei uma xícara de café, como vocês viram. O cafezinho que eu passei. E aí não comi nada ainda. A Agatha também tá morrendo de fome, né. A gente vai comer uma panqueca, né. Uma panqueca não, como é que chama? De ovo? Omelete. Nossa senhora. Como que fala, gente? Eu esqueci como é que fala em português. Omelete. Mexidão de ovo. Mexidão de ovo. Vamos comer um mexidão de ovo. Bora. Gente, não liguem. Hoje eu tô eufórica. A Agatha tá assim. A Agatha tá assim. Meu Deus, o que fizeram com a minha mãe? Mas normalmente, quando eu estou bem assim, eu sou assim, não sou Agatha, eu brinco o dia inteiro. Embora eu não demonstre tanto pra vocês nos vídeos, eu sou uma pessoa bem irreverente, bem brincalhona, eu brinco, faço piada o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Eu brinco o tempo todo. É que aí eu não fico mostrando, senão vocês vão achar que eu sou uma bobinha assim, tipo, mas eu sou às vezes, né? Todo mundo é um pouquinho. É, todo mundo. Mas eu gosto desse meu lado palhaça, criança, de vez em quando. Eu faço piada sempre, sempre. A Agatha às vezes tá, às vezes, até estressada, porque eu faço muita piada. Até com coisa que não é pra fazer piada. Isso é chato, às vezes. Mas eu tô feliz, porque amanhã é meu aniversário. Ai, moça, lá tem uma moça jogando, peraí. Olha, tem alguém jogando lá, mas foi só saco de lixo mesmo. Eita, a moça tava jogando ali, mas era só saco com isopor. Então, é isso. Tava falando que eu tô feliz, porque amanhã é meu aniversário, tô ficando mais velha. Não é motivo pra você ficar feliz, você ficar mais velha. Mas o motivo por eu estar feliz é que eu vou compartilhar com o pessoal. Quero rir, quero comer, me divertir. Então, aproveitar os bons momentos e fazer memórias. Quero fazer memórias pra que daqui a alguns anos, quando eu tiver velhinha, né, pegar as fotos, assistir os meus vídeos. Porque vai ficar, gente, como uma recordação pra mim. Imagina daqui uns 10, 15, 20 anos, eu pegar o meu celular. Sabe o que vai ser celular nessa época? Ou eles já vão ter inventado um outro aparato eletrônico pra substituir o celular, Agatha? Nossa, cri, 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 cri. Eu tô falando que será que daqui uns 20 anos ainda vai ser celular que a gente vai usar? Ou vai ter um outro aparato eletrônico pra substituir o celular? Porque as coisas... Eu acho que vai ser um reloginho que vai fazer, tipo, um... como que chama? Que sai... ai, gente, eu sei como é que chama... é... não é... halograma. Halograma, não é halograma que fala? Vai ser um relógio que você vai olhar assim. Então, assistirei os meus vídeos através de um grande holograma, assim, eu correndo, pulando nos dumpsters. E eu vou lembrar, poxa, nessa época eu fui muito feliz, me diverti. Saudade dos iPhones. Saudade do iPhone, dos foninhos de ouvido. Mas é isso, gente. Às vezes a gente tem que pensar e imaginar como vai ser o futuro. Imagina, mãe, o futuro. Carro voador e você indo com seus carros voadores no dumpster. Já pensou eu aterrissando com um carro voador no dumpster? Com as hélices assim, desço lá. Não precisa nem descer, é só pra jogar um gancho e pegar o saco e sair. Gente, desvê, desvê esse vídeo, desvê, porque hoje a gente tá muito comédia. Eu acho que é fome. Vamos comer, depois a gente volta aqui. Depois a gente volta aqui e vai estar um pouco mais tranquilas. Eu prometo. Não prometo que você não pode cumprir. Hoje eu tô feliz, gente, então me aguentem. Vocês vão ter que me aguentar hoje. Finalmente paramos para forrar o bucho. E tem alguém brigando ali na frente, eu acho. Discutindo, sei lá. Você escutou ou não? Eu escutei. Tá bom, ó. É, vou até desligar a câmera, gente. Você não vai pensar que a gente tá filmando ele. Chegamos. Olha, eles servem peixinho, arroz, carne. Ai, que delícia. Minha barriga tá gritando, gente. Já comemos, barriguinha cheia. Eita, Ágata. Vocês duvidam que a Ágata quase caiu ali num buraco. E aí lá dentro tava tão frio. Tava frio. Frio demais. Ágata falou, ai mãe, eu quero ir embora. E eu também. Eu tô com minhas pernas geladas. A gente saiu feliz que aqui fora tá calor, um solzinho. E aí eu nem gravei lá dentro, gente, porque nós comemos só um omelete mesmo. Tomei café, Ágata tomou... Você tomou o que? Água? Ah, é, suco de laranja. E aí nem gravei. Tava tão lotado, tão lotado. E demorou, gente. Só pra tomar um cafezinho ali, demorou quase uma hora. É muito tempo. Por isso que eu não gosto. Preciso comer em casa. Mas como a gente vai demorar pra ir pra casa... Olha só, pessoal. Que bacana que eu tava mostrando pra vocês. Essa Kombi eles usam pra vender salgados, tipo um fudge truck. E aí eu cheguei e tava conversando com a Lívia, né? Ela já tá organizando algumas coisas ali. E aí a entrada aqui pro galpão é essa daqui, ó. Olha que legal. Tem... Todo lugarzinho tem uma bandeirinha do Brasil. Então, a gente vai se sentir bem em casa. E é um galpão mesmo. Bem estilo Adelino. É um carrinho de bebê de antigamente, ó. Esse aqui é o que eu mostrei na vez passada, no tour passado. Esse daqui é legal. Ah, o patins, né? Não, esse daqui, ó. Ah, esse é pra fazer exercício, Bela. Olha, a Bela falou que esse aqui é legal. Esse aqui é pra fazer exercício. Você bota o negócio aqui pra não cair e fica fazendo exercício. Me liga. Fica tremendo. Olha o relógio, as lâmpadas. Esse aqui eu mostrei da vez passada. Todo mundo que vem aqui fica apaixonado, inclusive eu. E olha quem chegou! Olha aqui, sim! Jocely, Gabi. Oi, gente! Cadê o bolo? Cadê o bolo? Tá lá, minha filha. Ah, a minha Cris tava comendo um pastel e ela me deu pra segurar. Que cheira de pau. Ela só trouxe isso. Ela não trouxe mais pastel pra gente. Não, aí ela... Tô só segurando o pastel, tá, gente? Eu não tô comendo. Fizeram boa viagem? Graças a Deus, Adê. Nós demoramos, mas chegamos. Três horas e... Deu quase quatro horas. Olha quem chegou, gente! Aquela arroz de festa, né, amiga? Arroz de festa. Vamos aqui, que fica mais claro. E super cedo tá a festa, gente. Já tá aqui, ó. Já tá aqui no lunch truck querendo encher a pança. E tô encantada com o local, gente. Que linda, Adê! Ela falou que já gravou tour, né, gente? Que linda a cara da Adê, literalmente. É minha cara. Cada lugar que eu vou aqui me deixa nostálgica, encantada. Eu quero morar aqui nesse lugar. Eu tô impressionada. Eu vou te mostrar ali. Tem uma Kombi de 87 com só 800 quilômetros. Não tem nem 800 quilômetros. A Kombi tá quase zero. E a chapinha no banheiro, gente? Tem uma chapinha de antigamente no banheiro. Tem uma carroça que era usada por médicos. Vem que eu vou te mostrar a carroça. Pega meu pastel. Tô comendo pastel, gente. Deleta isso que vocês não viram, tá? Ninguém viu. Jéssica, pega seu pastel. Olha quando bate a claridade. Olha o brilho. Não tinha visto esse brilho. Nossa, a Mari é uma artista, gente. Ela faz esses bolos pra colocar na mesa. Fica incrível. Olha as florzinhas, gente. Tudo isso aqui ela que comprou. Ela tem um bom gosto. Gente, são dez e pouco da noite. Amanhã eu tenho que voltar pra cá. Vou dirigir daqui pra Jacksonville. Essa mulherada tá toda ligada nos 220 ainda. Eu vou. Olha lá, Jô. A Jacrisa foi pagar os pastéis lá e tá vindo. E aí, amanhã tem mais. Eu vou continuar gravando pra vocês o decorrer da festa. O que eu consegui gravar. A Agatha vai ficar encarregada disso. Então, se não tiver vídeo, vocês cobram a Agatha. Gente, então, beijo no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meninas! Tchau! Tchau, meninas! 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 Amém.